O pai do adolescente diz que um filme passou pela cabeça dele ao ver as notícias de mortes de crianças após atendimento na UPA Dilson Alberto de Souza em Trindade. E memórias dolorosas vieram à tona. Ontem que foi vir a reportagem também que aconteceu de novo, nesse mesmo UPA, aí foi o caso que eu chamei vocês para vir até aqui, para aproveitar já para não deixar fazer descaso com as pessoas, já que estava acontecendo isso aí direto naquela mesma UPA, para poder corrigir o prefeito ou alguma coisa, a autoridade, tomar conta lá, ver o que faz com esse povo lá. Wender, o filho mais velho de Vander e Flaviana, tinha 14 anos, quando caiu enquanto ajudava a mãe a limpar a casa. Ele desmaiou e apresentou sinais de convulsão. Eu estava ali no banheiro, um metro e meio de distância dele, aí eu ouvi ele caindo, ele não, eu ouvi um barulho de algo pesado caindo sem imóvel. Aí eu vim e vi, era ele, tipo, já dando convulsão. Depois de sofrer a queda aqui na varanda de casa, o Wender foi levado às pressas para a UPA do setor Cristina, em Trindade. Lá, ele ficou por mais de 12 horas apenas em observação, segundo a família. Os pais acreditam que a situação do adolescente foi piorando, sem que ele tenha passado por nenhum exame mais específico ou tenha recebido o tratamento adequado antes de ser constatada a morte cerebral. Eu gostaria de saber por que que o tempo todo que ele ficou lá, por que que eu não pude ficar perto dele, por que que não deram notícias, não falaram qual que era o grau, o caso, como que ele estava, para a gente poder saber mais ou menos se tinha a possibilidade de levar para outro lugar. Então a gente ficou lá achando que ele estava bem. O pai estava na UPA no momento em que o médico que assumiu o plantão na manhã seguinte se assustou com a situação do adolescente e pediu a transferência dele com urgência para o UGOL. Eu acho que foi um descaso muito grande, inclusive na equipe completa, porque essa enfermeira está vendo que está piorando o caso dele. Ela podia ter cutucado o médico que estava dormindo, ou não sei, atendendo alguém, para chamar, solicitar a ambulância logo para ter pegado ele. A morte cerebral de Wender foi anunciada para a família assim que ele deu entrada no UGOL. E a angústia dos pais foi pensar que nada foi feito para tentar reverter esse quadro. Ele tinha que ter sido entubado, teria que ter levado ele para um neurologista, avaliado, feito exame, poderia fazer um exame aprofundado, ver se era caso de cirurgia, fazer cirurgia e poderia ter uma chance. Poderia acontecer de ele falecer da mesma forma, mas pelo menos teria feito, tentado. Wender morreu em junho do ano passado. Dias depois, a família registrou o boletim de ocorrência na DEAN de Trindade, pedindo a apuração de possível negligência. Para os pais, ficou a saudade doída. E inúmeras lembranças deixadas pelo menino alegre, que gostava de esporte, videogames e era muito querido pelos amigos. Cada dia que passa, a saudade é grande. E pode ser que o time não ia demorar, seria passageira, a saudade, mas cada vez mais você fica mais sentindo ele. Ele era o que fazia eu fazer as coisas. Mãe, vamos no cinema, mãe, vamos ali. Eu fazia por causa dele, porque por mim, eu não queria sair. E ele falava direto, mãe, vai que eu morro amanhã. E eu já pensava que poderia ser eu, aí eu já ia logo. Então, eu nunca falei assim, um não para ele. Eu fiz, então, eu tenho a consciência de que tudo que eu podia fazer por ele, eu fiz. Eu falo, eu tenho a consciência de que tudo que eu fui. E aí